Bom dia, bom dia! Era a música melhor do que essa daí. Era a música melhor. É doido. Não chora, menino. Dinheiro não tem não, mas paixão nós temos com força. É, menina. Essa menina já acorda aqui. Dormiu, foi aqui embaixo, foi? A pouca beleza. Ele só paixão. Meu Deus do céu. Paixão demais. É, menina. Não tem casa não, menina. Já acorda aqui, é. É doido, é. Tu que tá fazendo massa aqui, é. Abra os pedreiros aqui. Aqui tem açúcar, aqui, ó. Nessa obra aqui. Para devagarzinho. Tem açúcar aí, tem? Ô, pedreiro tá aqui não. E eu não sou o pedreiro. Sai, ó. Ó aí. O que foi eu? Ah, mentira, da miséria. Cadê o pedreiro mesmo? O cara escondendo um cacho de banana pra dizer... Ei, menina. Não tem casa não. Essa menina já dorme aqui, é? É. A amoleça ali, amassa lá e dá raio pra mim. Quem? A menina? É doido, né? Eu acho que eu vou botar dali a amoleça. Oi? Eu acho que eu vou botar aqui e ele tá aqui. E essa menina? Bota o seu mesmo pra bater lá. O que é isso? Tem perfume dentro, hein? Hum? Vamos acordar o pessoal ali. É, poca beleza, poca beleza. Namorando escondida, ela foge de mim. É, é, é. Olha ali, acordar o pessoal ali. Olha aqui, vou acordar o pessoal, vocês vão ver. Como é que eu acordo o Felipe, doido? Olha aí. Olha do outro lado. Olha o Léo, olha o Léo. E aí, Léo? Deixa eu acordar o pessoal hoje. Todo dia é essa missão, né, Léo? Acordar o pessoal. Nossa, o que? Olha lá. Cadê a banana? Vai acordar uma banana de um passarinho desse. Olha o Léo, esse passarinho. E o Léo achou ele aqui. Ele era de gaiola mesmo. Olha aí. Como é que alimenta essa sabiá? Nossa, é um... É a pipira. Pipira coqueira. Aí, você é a pipira coqueira? Pipeira. Karina disse que... Vai... Vai... Vai estudar pro Ibama. Eu disse ele, né? Vai estudar pro Ibama? O cara tá roçando ali todinho, de pé doido, né? Ixi, ia a água, pô. O Samerukidral aqui, senhor. Hoje a gente vai fazer um vídeo... Vamos acordar a galera lá? Vamos? Hoje a gente vai fazer um vídeo aqui sobre o Lukidral hoje. Na hora que o Zé da Roça aparecer, a gente vai fazer um vídeo. Dona Aguinha. Repara, hoje que a gente vai acordar o pessoal. Bora lá? Bora. Se o gato vim, tu me fala, viu? Me chama. Ei, peraí. Como é que a gente vai fazer? O quê? Não, hoje... Tu vai me filmar e eu vou acordar a galera hoje. Pronto. Todo mundo. Todo mundo mesmo. Sende a luz devagar. Estrolagem, estrolagem, estrolagem. Da onde? Da aqui da rede, é mais engraçado. Dois condensão. Vai. Eu estou acordando. Ai, bebê, não chora não, bebê. Uhul, não chora não, bebê. Vai, galera, vai. Olha o Coisa aí, ó. Olha o Coisa linda. Olha o Coisa. Eu estava acordando. Ah, não tinha desculpa. Ele já estava acordado. Vamos acordar agora quem? Vamos agora apá. Santinha. Santinha. Enfim, vamos. Puxa o lençol. Puxa o lençol. Puxa o lençol dela. Puxa, Léo, puxa o lençol. Já, vai. Ela é uma zestra aí, ó. A corda é toda embalada. Puxa ela da cama, Léo. Vai que eu segura a cama. Puxa, puxa. Puxa, puxa. Puxa, puxa. Puxa, meu Deus. Puxa! Puxa. Puxa, puxa. Ele mijou aqui do chão Que diabo de aguaceira é esse aqui, senhor? Isso é pro Léo Que diabo é esse aqui, senhor? Foi o Léo Léo que mijou, foi? Tá vindo aí De madrugada já tava aí E aí, carida Léo mijou o quarto todo dia aqui, senhor Que diabo de aguaceira é esse, Léo? Aí é água Eu acho que é água, não sei se é mídia Sei lá, sei com o Léo Gorda, vagabundo! 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 Olha, Léo, tu mijou o quarto todo isso Jou o quarto todo, Léo Olha só, galera Quando você quiser acordar As suas pessoas É só Chamar a gente aí A gente grava Quando tu abre Você só bota o telefone do lado Viu? Quando você quiser acordar algum assim Aqui daí a gente tá uma semana querendo ir embora Eu acho que vai ser demitido o teu emprego Eu acho É o filho do Zé Eu vou ficar logo por aqui É É doido, é Santinha rasgou até o lençol dela O Léo mijou o quarto todinho, Karina Tá todo mijado o chão Não dormiu de noite não Não? Não dormiu não Eu dormi espantar Ele tava aqui com o celular É isso que eu quero Ai, pronto, Léo não vai dormir não Depois da pouco o Léo levantar Saiu É barra na porta É barra na porta É barra na porta Cadê minha bicicleta? Ah É barra na bicicleta É Bateu na parede Aí a minha porta Aí eu Aí depois de duas horas Eu fui dormir de novo Aí eu acordei Aí eu tava pro seu lado pra carregar Aí me levantei Aí saí pisando Já beliço Tava tudo molhando Ah, tudo molhando o quarto Acho que é Acho que é água que derramou Foi não, foi uma cerveja Eu tirei hoje de manhã Meu pai do céu Ele amou com o molhando tudo É doida Aí vira aí pessoal Como é que foi hoje Acordar o pessoal aqui Amanhã tem mais Amanhã Amanhã, amanhã Quem quiser acordar galera aí Você manda aí pra gente aí Tá dizendo que a gente Grava aqui a molecagem Aí você bota só o celular pé Olha o tamanho do buraco Ficou o lençol da Karina Não dá de ver não Dá de ver assim Hum Se inscreva aí Compartilha, tá bom? Tchau